Goal! Autoriza Zandik Gondin Chicotada na cara da bola pro Galeano Abriu bem pro Eder chegar batendo Cruzado, a bola vem desviada Sobrou o Vitor Bueno Veio pra dividir 10 canteio Vem o cruzamento do esquerdinha Na primeira trave e pega Olha o gol contra! O Reruela! Goal! Do 4 de julho! Shailon enfiou pro Eder! Goal! Do São Paulo! Olha só, boa bola pro Vitor Bueno Levantou, vem de cabeça Pra tocar pro gol William, pra fora Fez a inversão lá do outro lado Pro Eder, dominou, limpou de letra Gol tá aberto, bateu Gol! De novo! Dele, dele, dele Eder Pro São Paulo! Olha só, desce pro ataque Rômulo! Acompanha a saída O goleiro pé, retiro de meta Para o São Paulo Vem de novo Vem de novo, Hernanes Com força na trave! Explodiu No travessão e saiu É de cruza O Reruela falhou Dudu Perdeu! O Reruela deu o bote em falso Dudu teve a chance O esquerdinha bate forte Lá na segunda trave Olha o Reruela Falhou! Gol! Gol do Gilmar Bahia Pra empatar o jogo Bola rolando Vamos nessa Não escolhe a melhor peça Dá pro Hernanes De primeira Devolveu Que tabela Bateu pro gol Com desvio E o Eder quase faz o terceiro Que tabela com o Hernanes Bola levantada Tira o São Paulo Tira a mão Ela fica viva Atenção Gilmar! Gol! Gol do 4 de julho Bola no ataque Domina o Altinho Fazendo o giro Sai a jogada Bonita jogada Cacá pediu É pra ele Cacá bateu Espalma Perdeu! Cheio de curva Na marca do pênalti Perdeu!